Profissionais excelentes, vendedores excelentes, empresários excelentes, empreendedores excelentes. Essa qualidade que nós devemos buscar, que nós vamos falar hoje, é algo muito bom. Eu estou falando do humor, o bom humor. Devemos nos preocupar em desenvolver um bom humor para lidar com a nossa vida, lidar com as peculiaridades da nossa vida, da nossa profissão, das nossas atividades de uma forma geral. Eu não estou falando em aprender a contar aquele monte de piada, e chegar no serviço contando aquele monte de piada. Não, e sim olhar a vida, até as dificuldades da vida, com um bom humor. E isso, sim, vai nos ajudar muito em todas as áreas da nossa vida. O Saibon um dia disse o seguinte, se for contar algo de ruim para alguém, tente fazer isso com humor. Do contrário, eles te matarão. É isso mesmo. O bom humor, ele também tem dois vizinhos, dois vizinhos muito importantes. Um deles é encarar a vida de forma mais realista, do lado positivo. E o outro é não se deixar levar pelas dificuldades. Tem um sábio, eu acho, eu encontro uma sabedoria na vida desse cara, que é o Groucht Marx. Ele é o líder dos mais famosos grupos de comandiantes de toda a história. Ele resumia o bom humor por uma fórmula matemática. Tragédia mais tempo igual a comédia. Ou seja, um acontecimento aparentemente trágico se tornará engraçado após um determinado tempo. Então, os humoristas, eles são competentes se eles adiantarem e tornarem a tragédia visível agora. Mário Satz, é um escritor que ele propôs uma regra em relação a isso. O que foi que ele disse? Ele disse que um menino ri muito menos do que um bebê. Um adolescente ri muito menos do que um menino. Um adulto ri muito menos do que um adolescente. E o ancião ri muito menos do que um adulto. Não é interessante? Quer dizer, então, que conforme nós vamos vivendo a nossa vida e vamos ficando mais velho, nós vamos perder o humor? Aí a outra pergunta que eu faço, nós vamos nos deixar perder o humor? Que felicidade? Que humor? Ou o que é que nós vamos deixar para as próximas juventudes, para as próximas gerações? É muito importante nós cultivarmos o humor. A gente ver o lado bom das coisas e tentar também ver o lado engraçado. O certo é que, nas horas mais estressantes, uma piada de bom humor equilibra muito, ajuda a gente a escolher a postura ideal. Eu considero tolo, considero mesmo tolo, quem não procura lançar mão desse recurso. Eu, uma vez, na minha profissão, eu estava com uma equipe combatendo um incêndio, um incêndio de grande porte. Nós estávamos, na verdade, éramos três ou quatro equipes combatendo esse incêndio. E nós começamos cedo e passamos o dia todo combatendo esse incêndio. E a gente estava no finalzinho ali, próximo às sete horas da noite. Não, já era mais de sete horas da noite. Estava todo mundo muito cansado. E ainda tinha algo a se combater. E é impressionante, eu espero que ninguém passe por isso. Mas quando você está extremamente cansado, extremamente fadigado, a sua mente almeja algo, vai em direção a algo, mas o seu corpo não responde. Você pensa que está correndo, mas você está engateando, andando devagar. E não tinha mais ânimo para nada, ninguém estava animado para nada mais. E tinha que lançar um jato de espuma num local que ainda estava incendiado. E tinha bastante coisa ali que poderia pegar fogo. E ninguém mais estava... Eu percebia a afeição das pessoas, a postura das pessoas ali. Eu vi que estava todo mundo ruim das pernas, como dizem isso. Então eu peguei o canhão, que lança espuma, né? Eu peguei o canhão, acoplado a uma mangueira. E falei assim, manda bala. E aí tinha uma paredinha. Eu fui e coloquei o canhão encostado nessa paredinha. Deitei próximo a ele. E comecei a simular que eu estava numa guerra, combatendo uma guarnição inimiga. E comecei a fazer os comandos de guerra. E deitar. E aí o pessoal começou a olhar para mim, a regalar o olho. E eu falei, vocês, vocês vão tomar chuva aí, deita todo mundo e tal. Aí o pessoal começou a fazer o que eu estava fazendo. Mesmo sabendo que estavam no combate incêndio, que de lá não viria nada. E eles começaram a brincar também comigo. E foi engraçado que isso foi o finalzinho do incêndio, sabe? Foi o finalzinho. Então eu falava, pessoal, vamos deitar. Que lá vem o inimigo, vai revidar. Vamos nos entrecheirar. Vamos deitar na trecheira. Aí nós começamos a brincar. Ou seja, de uma forma engraçada, de uma forma humorística, nós conseguimos recobrar as nossas forças e combater. E os nossos superiores ficaram, sim, muito surpresos com como que foi feito aquele combate. Como que nós resistimos tudo aquilo ali. E isso culminou, sabe em quê? Em elogios. Nós recebemos elogios naquela ocasião. Ok? Eu espero que você também receba elogios. Elogios que não sejam elogios falsos. Que não sejam elogios não merecidos. Ok? E que o seu elogio não seja apenas pelo seu bom humor. Mas que o seu bom humor, a sua forma de lidar com a vida, a sua forma de tratar as pessoas ali, levantando-as e ajudando-os a realizar tarefas com bom humor, com a cara boa ali, né? Que esse seja elogio, né? Você, um fator motivacional e um fator de humor dentro do seu ambiente de trabalho. Para sermos o quê? Excelentes!